Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me chamar o que há de pé em mim E eu não sei E eu não vou Não vou me ouvir E neste você não me aquecer Olho o retrato na parede Nada desaparece Mas eu sei que eu Vou estar aqui E eu não sei O que eu não quero enxergar É impossível aceitar Acertar, pois eu ouvi Nossa canção nunca é por aí Não há mais treino lá no céu Não há mais força Força para gritar Não quero ficar sem você essa noite Tire o reflexo É você Eu vou estar aqui Isabel O que eu não quero enxergar Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Em um lugar de amarelo Eu vou estar aqui Esperando você passar Com essa canção Eu quero te tocar Amanhecer eu vou Esperando você passar Com essa canção Eu quero te tocar O que virá Desistir Eu fico agora Pra me salvar O que a gente vai E em você E em você Fala aí galera, boa noite Aqui no Branco Nós somos a Bota de Escove Sabe que você tá junto? Amor da minha filha Passa-se até a oitividade Nosso destino Sorão caçado na maturidade Faixão fiel Desencelada Te trago mil rosas Jogadas Pra disfarçar minha mentira Doas bancadas Exageradas Jogadas seus pés Eu sou mesmo exagerada Amor da minha filha Adoro o amor Do vontade Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até não reciclar Se você não me amar Tudo que eu abro tudo O medo Da roubar Matar Aquelas coisas Mais maiores Pra mim É tudo Nunca mais Exagerado Jogadas seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor É tarde Eu sou mesmo exagerado Eu sou pegue o medo Que você não me me engana Mesmo exagerada É o medo E você não me engana Como será que euited Eu vou conseguir ançar as pés E você só me negar Eu me engana Aquelas coisas light Mas banal Pra mim É tudo Portanto É Exagerado Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Agora é o amor inventado Jogado aos seus pés, fomeu a casa Eu sou mesmo exagerado, eu adoro quando é inventado Você sabe quando é a gente que liga Sem você, eu não me conto mais Eu tento parar ver a falta que você me faz E ando por aí, tentando te esquecer No tempo, voltando ao amanhecer Será que um dia eu vou me vencer Essa dor que me impede de viver Impossível encontrar Que me faça sorrir com o jeito de E dizer que era você Quem mostrou que o meu erro foi ter Perdido você E aí Será que um dia eu vou me fazer Tinha eu vou me fazer Eu vou me fazer Quem vai te ver Eu vou me fazer 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 Eu vou me fazer